Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Christian vai sofrer um acidente e Lara vai presenciar tudo, ainda sem saber que é o Christian. No hospital, Lara pedirá para ver o paciente e vai ficar em choque quando perceber que é o amor de sua vida. Christian fará o seu último pedido, no entanto, Lara não vai deixar que Christian se vá e pedirá por um milagre. Tudo deverá acontecer depois que Christian se envolver em um acidente de carro e Lara chegar perto acompanhada de Matheus. Aflito, o pai de Mary percebe o perigo do local e fala... Eu acho melhor a gente ficar por aqui mesmo, eu vou ligar para os bombeiros, vou pedir ajuda para a emergência. Eles vão saber lidar com essa situação melhor do que a gente. Lara comenta... Está bem, enquanto você chama a emergência, eu vou até lá ver se tem alguém precisando de ajuda. A moça tenta sair do carro, mas Matheus a segura e fala... Nada disso, Lara. Não faça uma coisa dessas. Você não pode se aproximar de lá. É muito perigoso. Sem imaginar que a pessoa acidentada não é ninguém mais e ninguém menos que o grande amor de sua vida. Lara encara Matheus e questiona... Perigoso por quê? Perigoso é a gente deixar as vítimas lá jogadas. Às vezes tem criança no meio, não sei. É melhor eu ir até lá. Eu estou sentindo isso. Matheus questiona... Como assim sentindo? Fica aqui, logo a emergência chega. Lara diz... Matheus, eu preciso ir, você não está entendendo. O casal continua discutindo e enquanto isso, dentro do veículo, Christian começa a se sentir cada vez mais fraco e não aguenta mais se segurar. O rapaz percebe que a sua pressão está caindo e aos poucos ele desmaia. Em outro canto, Lara avisa... Deixa disso, Matheus. Eu não vou ficar aqui parada enquanto pode ter gente perdendo a vida naquele carro. Matheus fala... Mas acontece também que é bastante perigoso você ir até lá. Por acaso não está sentindo esse cheiro de gasolina? A qualquer momento o carro poderá explodir. Se você estiver perto, eu perco você pra sempre. Fica aqui e espera os bombeiros chegarem. Não tem nada que a gente possa fazer. Nada. Lara pensa um pouco e avisa... É aí que você se engana. Se o carro pode explodir a qualquer momento, então a gente tem que tirar quem estiver de dentro dele. Matheus segura a moça novamente e fala... Escuta aqui, Lara. Eu não vou deixar você fazer isso. Além do mais, eu já estou ligando para os bombeiros agora mesmo. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de um lugar ao sol. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Lara encara Matheus no fundo dos olhos. Pense em enfrentar o seu marido e correr o mais rápido que pode para salvar quem estiver dentro do carro. Mas o que a neta de Noca não imagina é que ela perderá o chão quando ficar cara a cara com a vítima do acidente. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Javi sente uma dor muito forte em seu peito e começa a passar mal. Joy percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo e pergunta... Javi? Está tudo bem? Você está com dor em algum lugar? O rapaz dispara a chorar e com a respiração ofegante, ele fala... Joy! O Renato, Joy! A mulher questiona... Renato? O seu patrão? O que está acontecendo? Ele te ligou? Ele quer que você trabalhe agora, é isso? Javi responde... Não, não é nada disso. Aconteceu alguma coisa com ele. Alguma coisa muito grave. Eu posso sentir. Joy acha estranho e pergunta... Que papo é esse agora, hein? Desde quando você tem esse tipo de premonição com o seu patrão? Essa relação de vocês é mais bizarra do que eu pensava. Javi continua passando mal e sem pensar duas vezes. Ele pega o telefone e liga desesperado para Christian. Todas as chamadas caem na caixa postal e o rapaz deixa um recado. Cris, fala pra mim que você está vivo, por favor. Eu aguardo por notícias suas. Me ligue assim que escutar essa mensagem. Não se esqueça, é urgente. Javi desliga o telefone e fica mais preocupado do que já estava. Enquanto isso, no local do acidente, Matheus avisa... Os bombeiros devem estar chegando a qualquer momento. Aflita, Lara fala... Eles já deviam ter chegado há muito tempo. Eu não vou mais ficar aqui. Eu não posso ficar parada, Matheus. E se esses bombeiros demorarem para aparecer? O que a gente faz? Matheus também tenta segurar a sua ansiedade e diz... A essas horas, eles já devem estar chegando. Faz um tempinho já que eu liguei. Vamos esperar só mais um pouco. O cheiro está muito forte. Daqui a pouco, isso tudo aqui poderá virar uma fogueira enorme. Mais nervosa ainda, Lara questiona... E a gente vai ficar aqui parado sem fazer nada, sabendo que a qualquer momento isso daqui vai virar uma fogueira? Matheus pergunta... Mas o que você quer que eu faça, Lara? A mulher responde... Nada. Você vai ficar aí parado. Mas eu não consigo. Desesperada, Lara sai correndo em direção ao carro capotado. Matheus também se desespera e grita... Lara, espera! Não vai até aí! É perigoso demais! A moça continua correndo e fica bem próxima de chegar ao carro, sem imaginar que é Christian quem está dentro dele. De repente, Matheus escuta o barulho de uma sirene se aproximando e grita... Lara, o socorro já está chegando! Se afasta daí! Lara continua se aproximando ainda mais do carro e fica bem próxima de ficar cara a cara com o amor de sua vida. De repente, diversos bombeiros aparecem e afastam Lara do carro. A moça sente uma emoção muito forte com o resgate e questiona consigo mesma. Mas o que está acontecendo aqui? Quem será que estava dentro daquele carro? Lara volta correndo para o encontro de seu marido. Matheus dá um abraço nela e fala... Lara, eu entendo a sua vontade de ajudar todo mundo, mas você precisa pensar que às vezes isso pode ser bastante perigoso. Vamos, agora que a vítima já está sendo socorrida, a gente pode seguir com a viagem. Lara continua sentindo uma emoção muito forte em seu coração e fala... Nada disso, Matheus! Eu não vou conseguir seguir a viagem! Vamos para o hospital! Matheus fica extremamente confuso. Ele arregala os olhos e questiona... Oi? Eu ouvi direito? O que foi que você disse? Por acaso você está querendo ir até o hospital? Lara responde... Isso! Foi exatamente isso que eu falei! Mas se você não quiser me levar, pode me deixar que eu vou sozinha! Matheus respira fundo e questiona... Lara, o que está acontecendo? Por que você quer ir até o hospital? Os bombeiros já estão socorrendo as pessoas! Vamos seguir viagem e deixar a equipe de resgate fazer o trabalho deles! A neta de Noca pensa se deve ou não fazer o que o seu marido está mandando. Poucos segundos se passam e ela fala... Matheus, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu tenho que ir para o hospital. O meu coração está mandando eu ir até lá. Entende isso! Matheus quase perde a paciência e grita... Você quer ir até lá fazer o quê? Lara responde... Não sei, como eu havia dito, eu não sei explicar. Eu só sei que eu preciso ir até lá. Matheus tenta segurar a sua raiva e fala... Está bem, mas eu te digo... Para de sofrer à toa por uma história que nem é sua. A gente vai até o hospital, perguntamos sobre a vítima e voltamos o mais rápido possível. Pode ser? Lara responde... Pode ser. Vamos logo, então. Mas o que Matheus não imagina é que Lara está completamente envolvida nessa história. Em instantes, a neta de Noca poderá ficar cara a cara com o Christian e descobrirá toda a farsa que ele armou. Enquanto isso, Lara e Matheus se dirigem com pressa para o hospital. Christian começa a receber atendimento. Completamente fraco e quase sem consciência, o rapaz usa toda a força que tem e cochicha. Lara... Enquanto isso, dentro de Pouso Feliz, uma enorme preocupação invade o carro de Noca. Sem saber o que fazer, a mulher anda de um lado para o outro e questiona consigo mesma. Mas o que será que está acontecendo? Por que essa preocupação do nada agora? Ainda abismada, a avó de Lara decide tirar as cartas para entender melhor o que pode estar acontecendo. Ela coloca o tarô em cima da mesa e, após alguns minutos interpretando, ela sente um arrepio muito forte e fala... Não, isso não pode ser verdade. De acordo com esse jogo, a Lara está correndo um perigo enorme. O destino está trazendo de volta para ela algo que foi perdido, mas não esquecido. Noca continua pensando e comenta... Coitada da minha neta. Espero que ela tenha forças para enfrentar o que está vindo pela frente. No hospital, Lara chega acompanhada de Matheus e vai direto até a recepção. Com a respiração ofegante, ela explica que está atrás de um paciente que sofreu um acidente e a recepcionista sai para verificar. Aflita, ela anda de um lado para o outro e comenta... Eu só espero que não tenha acontecido nada de grave. Eu espero do fundo do meu coração que ele esteja bem. Matheus fica incomodado e comenta... Lara, eu sei que você está bastante preocupada e tudo bem estar. Mas você não acha que pode estar exagerando um pouco. Você nem conhecia a pessoa que estava envolvida nesse acidente. Mas você está preocupada de um jeito. Como se parecesse que você conhece a vítima há tempos. Lara respira fundo e fala... Eu não acredito que eu estou ouvindo uma coisa dessas. Matheus a encara e diz... Olha para você. A última vez que eu te vi assim foi quando conversamos sobre o seu ex. Lara o interrompe na mesma hora e fala... Chega Matheus. Eu sei que eu nunca vou conseguir te explicar o que eu estou sentindo nesse momento. Mas alguma coisa dentro de mim está mandando eu vir até aqui. Respeita isso. Algumas horas se passam e de repente... Um médico aparece e se aproxima do casal. O doutor pergunta... São vocês que estão querendo informações sobre o paciente que chegou aqui acidentado, não é? Vocês sabem o nome dele? Lara responde... Não, nós não sabemos de nada. Mas como é que ele está? Ele sobreviveu. O doutor respira fundo e fala... Infelizmente a situação dele é bem crítica. Ele chegou aqui completamente machucado, entende? Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Mas a única coisa que podemos fazer agora é esperar. As próximas horas serão decisivas. Sendo bem sincero, eu acho que se ele sobreviver a essa noite, será um grande milagre. Lara fica com os olhos cheios de lágrimas e pergunta... Doutor, eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas será que eu posso entrar para fazer uma visita para ele? Matheus comenta... Doutor, a minha esposa cismou que algo muito forte dentro dela está mandando fazer isso. O médico pensa um pouco e fala... Normalmente eu não posso deixar, mas nesse caso, nenhum familiar apareceu até agora. Então eu autorizo você a entrar para fazer uma visita rápida. Mas bem rápido. E só você. Lara olha para Matheus e avisa... Eu já volto, tá? Sem imaginar o que está aguardando pela frente, Lara respira fundo e começa a caminhar até o local em que Christian está internado. Poucos instantes se passam e a moça entra sozinha no quarto. Ela vê Christian deitado em uma maca e imediatamente começa a tremer. Mais desesperada ainda, ela fala... Não, isso não pode estar acontecendo. Deve ser um pesadelo. Eu devo estar alucinando. Essa é a única explicação para isso. A moça se aproxima ainda mais do rapaz, passa as mãos nele e pergunta... Christian, é você, meu amor? É você? De repente, o rapaz abre os olhos, pega toda a força que tem e fala... Me desculpa, Lara. Por favor, me desculpa. O rapaz fecha os olhos outra vez e novamente, Lara dispara a chorar e fala... Não pode ser. Tudo menos isso. O que você estava fazendo vindo pra cá, Christian? Você estava vivo esse tempo todo. Mas como foi que isso aconteceu? Onde é que você estava esse tempo todo? O que foi que aconteceu com você? A cada segundo que passa, Lara vai ficando cada vez mais fora de si. Ainda desacreditada, ela tenta acordar o rapaz quando, de repente, o médico aparece e avisa que o horário de visita dela acabou. Lara implora para ficar mais um pouco e avisa... Eu conheço ele. Ele é o meu namorado, esse homem. Por favor, doutor. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui e eu tenho que descobrir o que é. O médico avisa... O paciente precisa descansar, só assim pra ele aguentar essa noite. Eu espero que você entenda. Volte aqui amanhã de manhã. Eu vou estar de plantão ainda e eu deixo você entrar. Lara continua em choque com tudo que acabou de acontecer e decide manter segredo que a pessoa deitada ali é o Christian. Ainda aflita, ela se encontra com Matheus e fala... Não me faça nenhuma pergunta. Só me leve pra casa, por favor. É só isso que eu te peço. Matheus obedece a sua esposa e a leva embora. A noite inteira se passa e Lara não consegue pregar os olhos. No outro dia, pela manhã, a moça volta até o hospital e pergunta para o médico como é que o paciente está. O doutor respira fundo e responde... Então, eu tenho uma notícia estranha. Algum milagre aconteceu dentro daquele quarto. Essa noite foi vital para a saúde do paciente e ele se recuperou. Lara pergunta... Como assim ele se recuperou? De repente, Christian aparece em pé atrás dela e fala... Lara, eu estou aqui. Lara toma um susto enorme, começa a chorar e corre para abraçar o rapaz. Também emocionado, Christian diz... Me perdoa por tudo. Eu prometo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Lara diz... Isso está parecendo um sonho. Depois a gente conversa. Eu preciso de mais tempo nesse abraço. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia, depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando. E eu estou te esperando.